Para de chorar aí galera que vai começar mais um... Oi, eu sou o Neru Neru aqui galera Que isso? Hoje eu to aqui com a minha esposinha E a gente vai falar sobre... Casamento Sobre casamento, é Vamos falar sobre o que acontece depois que as pessoas casam Como é a vida de casado Isso, como é a vida de casado Depois que a gente casou A gente fica escutando toda hora os meus amigos E ai, como vai a vida de casado Uuuuuh Se todas as vezes que acontece que as pessoas estão casadas Por que você ta apontando junto? Por que eu to te imitando Então a primeira coisa depois A primeira coisa depois que você casa É que você Acaba fazendo tudo junto Com o seu parceiro Ou parceira É que eu saio para o seu veneno Hehehehe Então... vai lá Mô, eu vou ali sair com os amigos, tá? Eu vou com você Mô, eu vou ali na padaria, tá? Eu vou com você Mô, eu vou ali fumar pedra Eu vou com você Mô, eu vou ali dar uma cagada, tá? Eu vou... não Mulher é incrível Elas discutem com a TV, cara Me parei um pouco das suas qualidades Que malevolidade? Um respeito Um respeito Um respeito Quer dizer, quando eu era mais nova Eu era um moleque E realmente não ligava Você era um moleque? Ah! Eu dei a volta por cima E eu decidi me vestir de uma maneira Eu decidi me vestir de uma maneira É mesmo! Só a gente Vai tocar lá em cima, meu Cruzou, gru Ah, vê que maluco Rui, mano Bosta Depois que você casa Sem querer você acaba pegando a mania dos seus pais Você acaba fazendo coisas que os seus pais falam pra você Por exemplo Amor, olha essa toalha aqui na cama, meu Mas é sua Não é, não Para de usar minha toalha E essa louça aqui? Não vai lavar, não? Mas é a sua vez, meu Vezes... 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 Caste Sem sexo com uma coisa Estou ouvindo, hein Ah Depois que você casa Seus amigos rolezeiros Eles parecem que esquecem de você E tipo... Vão pro rolê e não te chamam Cê viu amor Cê viu amor Caco saiu de novo e não chamou a gente, mano De novo? Ô amor, teve aniversário do Green e ninguém chamou a gente De novo? Que viado Que viado E depois que você casa Parece que pros outros Você é obrigado a ter filho Pensando nisso Nós bolamos um tutorial de como fazer filhos Que viado Açúcar Tempero E tudo o que há de bom Não, pera, não era pra ser um nenê Gatos são bem melhores É verdade E galera, se você gostou, já sabe Como que amor? Dá um like nessa porra Se inscreve no canal, beleza? Pra não perder os próximos vídeos Dá aquele joinha E é isso aí Eu sou o Neru E eu sou a Ty Te vejo no próximo Eu sou o Neru Então... Bye bye Tchau